Miraculous, Heli e Spons, Cabe na vez, não tem a hit Miraculous, L-E-C-S, E Heli na leste, E Heli Miraculous Ela e vai, eu vou prometer, Um coração é o seu poder Ela e vai, você já vai me ver, E o mal nunca vai, eu vou ser E a Heli na leste Miraculous, Renta-Sequesist, Volha as feste, Dor ao ile Miraculous, A целê na leste, Vis silence do Henro Miraculous Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON